Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Deus lhe pague Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui O amor mal feito de pressa, fazer a Barbie partir Pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibi Deus lhe pague Pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir E pelas moscas picheiras pra nos beijar e cobrir E pela paz erradeira que enfim vai nos redimir Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague